O Sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Mas que chulé! A Sapa não lava pá, não lava pá cá na cá Elas maras lá na lagoa, não lava pá, não lava porque não quer Mas que chulé! E esteve neleve 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 neve Elelele neleve 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 neve neve Me esquece leé! O Sip pi nuleve neleve neleve neve 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 O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava o pé porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava o pé porque não quer Ele mora lá na lagoa Ele mora lá na lagoa Mas que chulé! O sapo não lava o pé porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé porque não quer O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Mas que chulé!